E aí galera, eu sou o Lucas Leonel e essa daqui é a parte 2 do episódio 1 de Multiverso dos Inscritos, tema Heróis. E é nessa parte 2 que vamos fazer o sorteio e redesenhar um dos 5 heróis escolhidos no último vídeo. Então, vamos recapitular. Temos aqui o Eletrizi do Lobby, que é um garoto que após um acidente em uma usina elétrica vira o Eletrizi, um herói com poderes elétricos. E agora ele pode salvar a cidade de Maze City, que é uma cidade fictícia aí desse universo do Lobby. Eu escolhi esse aí porque achei muito criativo o design que ele fez ali, aquelas garras que ele tem por trás, esse capuz, o uniforme dele aí com esse azul, um pouquinho de cinza e preto. Achei que combinou bastante, ficou muito da hora. O quarto personagem é o Super School do School Arts. Esse aí eu escolhi porque achei muito divertido ali essa ideia de um esqueleto normal, comum, virar um super herói. Ele possui algumas habilidades interessantes, como resistência apurada, super salto e etc. Mas o seu maior triunfo é a sua foice viva que ele chama de Cleide. Muito bom, muito bom mesmo. Em terceiro lugar a gente tem aqui o Slime Man do Everton Lightning. Esse aí eu gostei muito do desenho, achei bem da hora mesmo. A pose que ele tá fazendo ali, o skate, tudo ali, achei muito massa. E a descrição é essa aqui ó. Após ser escolhido por alguém, foi ele obtido um poder inusitado, onde o usuário poderia se transformar completamente em uma gosma com poderes de regeneração e super força. Então algum ser aí, alguma pessoa escolheu ele pra ter esse poder e agora ele é o Slime Man. Em segundo lugar a gente tem o Kaboom Man do Moxie Snow. E esse aí tá muito da hora do desenho, curti muito esse personagem e a ideia também dos poderes dele. Vamos ver aqui. Kaboom Man é um homem que comeu da balinha mais azeda do mundo, chamada Ultra Kaboom. Ao comer essa balinha, ele adquiriu poderes e um traje a partir dela. Mas qualquer um pode comer dessa bala, ou seja, qualquer um pode ter poderes. Quando a bala derrete completamente na boca, os poderes se acabam. Então, utilize com sabedoria. Achei muito da hora essa ideia dessa balinha aí, que vai gastando com o tempo, né? Então, é tipo um Omnitrix, pode-se dizer, né? Que antigamente tinha um tempo limitado pra ele ser um alienígena, né? Então é tipo isso. Você tem um tempo limitado pra ser o Kaboom Man. E em primeiro lugar, eu escolhi aqui o Gamban do William Marcelo Arts. Eu curto bastante os desenhos do William, dessa vez não foi diferente. Curti muito esse personagem. Gostei que ele fez várias posições aí pra esse personagem, várias expressões também ali. Então assim, o desenho pra mim tá impecável, tá muito da hora o estilo tudo. E a descrição é a seguinte, ao ser resgatado por Bernardo, vulgo super urso, que é da HQ dele lá, super urso, assim como todos os animais salvos até então, resolveu tornar-se um super herói também. As pessoas vão precisar pensar duas vezes antes de tentar capturá-lo. Até porque a sua habilidade é, no mínimo, curiosa. Pois ele usa seus odores intestinais como defesa. Você com certeza não vai querer sentir esse cheiro. E agora, vamos fazer o sorteio. Mas antes, se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreva aí se curtir de verdade. A gente tem quadrinhos, personagens, desenhos, tudo isso aqui no canal. E é claro, ativa o sininho pra não perder mais nada. Tamo junto. Então chegou a hora, pessoal. Tamo aqui com essa roleta e vamos sortear um dos 5 personagens do Top 5 de Multiversos Inscritos, tema Heróis. 3, 2, 1... Então esse aí foi o personagem sorteado, o Slime Man do Everton Lightning. E agora, é claro, sem mais delongas, vamos redesenhar esse personagem. Então, bora desenhar? E agora, é claro, sem mais delongas. Então, pessoal, desenho finalizado. E essa aí é a minha versão do Slime Man do Everton, pessoal. Como sempre fiz no meu estilo de desenho, mudei algumas coisinhas, mas não tanto, pessoal. Porque eu gosto de deixar bem próximo do original. Curte muito redesenhar esse personagem e, é claro, o retorno dessa série Multiversos Inscritos. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, comenta aqui embaixo o que você achou e coloca um tema que você gostaria que tivesse no episódio 2. Fique ligado no meu Instagram, arroba Lionelucas com K e Z. Se inscreva no canal se curtiu. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.